Música Fala aí galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui de volta com Resident Evil Director Cast Jogando aqui pelo PC, pelo emulador DualShock Trazendo a versão aí do Names FanDubs Deixando o canal dele aí na descrição do vídeo E é isso aí pessoal, vamos que vamos Estamos aqui na parte dos laboratórios Vamos tá avançando aqui Vai ter alguns zumbis aqui nessa parte Lembrando pessoal, tá jogando pelo emulador DualShock aqui Um emulador muito bom aí, eu recomendo Dá pra deixar a qualidade dele até 4K Ele é como se fosse um emulador Don Fin, né? Muito bom aí, eu recomendo Deixando os créditos aí Ao canal do Capitão Kepka Vindo aqui Ai, que susto cara Tinha me esquecido desse zumbi aqui Sério, na moral Nossa mano, aqui nessa mesinha aqui A gente vai pegar O terceiro disco, né? Onde a gente vai usar na parte dos laboratórios Mano, na moral cara Que susto que eu levei Tá bem que erva aqui É o que não falta, né? É o que mais tem aqui E essa aqui A gente vai descer Na parte de baixo Vai ter alguns zumbis modificados aqui, né? Tipo, pelados, né? É uns zumbis que tiram mais danos aí Com a shot É só mirar pra cima Que já é headshot Mas tem que ter uma certa distância, né? Tem que esperar ele chegar bem pertinho Pra dar um headshot Vindo aqui nessa porta A gente vai pegar um código aqui Interruptor A gente vai estar acionando aqui a luz Aqui vai ter um file A maioria das portas Elas são eletrônicas Aí vai precisar de uma senha Lá no computador É... John Aida, né? Aqui tá o quadro De Adão e Evan Tem outras portas aqui Mas são todas eletrônicas, né? Então não dá pra abrir Sem acionar o código lá no computador Vai zumbi Tem que ligar o computador, né? Tem que ligar o computador, né? O inundes travado A senha É John O nome é John O nome é John, aliás E a senha É Ida Aí vai ter um andar de cima, né? O B2 A gente vai estar destravando a porta Aí vai ter uma outra senha aqui Que é mole Verificado Isso aí Deu certo O B2 Agora o B3, né? Ok Aqui a gente pode cancelar Aqui a gente pode sair Aqui dentro aqui não tem nada Ah, não Me complica Me complica, hein, Cris Que zumbi sanguessuga, cara Acho que não acho Amarelo Vindo aqui do lado Vai ter um interruptor A gente vai acionar aqui Onde vai aparecer um local secreto Ali com a chave De acesso Da parte do laboratório Feito isso a gente vai sair daqui Vem lá Vem lá, zumbi É, nas duas portas De madeira Tô confundindo Vai ter uma porta eletrônica Ali Que a gente vai ter o acesso Do disco Na porta Essa daqui Nem parece eletrônica, né? Vai ter o gumbi Nada mais Aqui vai ter um fax E aqui a gente vai usar O disco aí Pra gerar o código Da porta ali Onde a gente vai Soltar a Gil, né? A Gil tá presa Gerou o primeiro código Da porta Agora a gente tem que procurar O computadorzinho Que vai gerar Mais dois códigos Ali é a porta Onde a Gil tá trancada Tá presa, né? Caramba, velho Eu não acredito Eu não acredito Cara Eu esqueci Eles viram muito rápido A gente vai usar a chave Do laboratório A chave que a gente pegou Lá na parte de cima, né? Vamos ignorar Aquele zumbi ali O zumbi Nutella Aqui vai ter Alguns outros zumbis Aqui vai ter Uma save house Aqui Vai ter munição De magno O zumbi Lá passar a cora aqui, agora vai ter uma parte chata cara, eu falo que é chata porque a gente vai ter que colocar as caixas em sincronização com as saídas de ar aqui por baixo, se não tampar o ar certinho que você passar aqui você já aciona a alavanca aqui já vai ficar bem a gente vai retratar bem na reta cara espero que agora vai dar porra mais um pouco isso é isso ai a gente passou pela passagem de ar aqui vai ter um outro cartuchinho de 38 e aqui vai ter um computador né a gente vai ter acesso de outro código em a gente vai ter um é isso ai é só meter o pé daqui e aí A gente vai vir nessa outra porta agora, a gente vai ter que ligar o gerador. O outro computador de acesso do código vai estar aqui. O outro computador de acesso do código vai estar aqui. A gente vai ligar. 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 Vamos aqui na save house aqui, pegar um item de cura, que a gente foi ferido ali né, por aqueles sanguessugas. Deixa eu colocar o nosso inventário aqui, aqui vai ter um elevador, que a gente vai acionar ele aqui. Rebeca, você está bem? Eu vi você no jardim, eu te encontrei finalmente. Bem, eu estou feliz que você esteja bem, não saia sozinha. Sim senhor. Depois que o jogo está acabando, você vai falar isso aí para ela. Meus parabéns Chris, é um bom subordinado, é talentoso. Eu nunca trabalharia para uma empresa como a Umbrella. E Wesker, você estava formalmente trabalhando para a Umbrella. O que quer dizer com isso? Desde quando você tem sido um agente da Umbrella, se tornou um traitor para os Stars. Agora você está equivocado, realmente eu estava trabalhando para a Umbrella. Desde o início eu usei a Umbrella apenas para os meus objetivos. Enfrentarei qualquer um no caminho, até mesmo os Stars. Agora a pior situação possível ocorreu. O fracasso com o experimento criou um vírus, uma arma biológica, poluindo todo o laboratório. Não, o pior aconteceu com o D-Virus. Eu cheguei a perder alguns membros dos Stars por causa disso. Você os matou com suas próprias mãos? Você matou Enrico? Sério? Sim, exatamente como ela. Rebecca! Não se mexa! Se você se mexer, eu te mato. Venha comigo, Chris. Eu tenho algo para mostrar para você. É isso? Exatamente. Essa é a forma de vida final. Tyrant! Do que está rindo? Cale-se! Wesker, você é desprezível. Este é o seu salvador. Você diz que esse fracasso é o seu salvador. Então veja você mesmo se o Tyrant é uma falha ou não. Que pode estar velha ou não. É. Tem um barulho. Eu falo aqui. É. 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 Tem um barulho. Vá para o inferno e leve Jill com você! O quê? Pare agora! Você não pode me matar! Não é? Cuidado já tinha! Então não sei de herói, né? Que morte miserável! O que aconteceu com o Capitão Escar? O que aconteceu com o Capitão Escar? De pressa! Eu quero dar o fora daqui! Capitão Escar? Capitão Escar? Capitão Escar? Nossa, Chris. O que, Rebeca? Eu encontrei um arquivo de pesquisas nesse laboratório. Ele fala que tem uma quantidade imensa de vírus nesse lugar. A gente tem que explodir isso aqui. Nós faremos o que for possível. Rebeca, você pode fazer isso? Sim, senhor. Eu vou colocar um sistema de disparo na bomba. Ok. Agora nós temos uma chance de escapar. Te vejo fora da casa. É isso. Agora a gente vai lá soltar a Gil, né? Ela está presa. A triggering missão has now been activated. All we need to stand guard should take cover immediately. Unlock all we need to stand guard. A triggering missão has now been activated. Unlock all we need to stand guard should take cover immediately. Unlock all we need to be activated. Aqui a gente vai inserir o código, né? Automático. A triggering missão has now been activated. All we need to stand guard should take cover immediately. Unlock all we need to be activated. Unlock all we need to be activated. Unlock all we need to create pressure for a example for that. Gil, você está aí? Chris? Gilles! Tudo bem? Sim, o Wesky está aqui. Ele está... Oh! Eu sei! De qualquer forma, vamos sair daqui! De qualquer forma, vamos sair daqui! Oh! Oh! Eu sei! De qualquer forma, vamos sair daqui! Vamos nessa! Vamos nessa! Vá plug-a. Ela está... ай! Vamos indo. Vamos indo. Aqui é o prédio, está acabando o meu combustível. Ok, essa é a última tentativa. Se alguém quiser vivo, por favor, suspeite o final. Vamos pegar a bateria e colocar no elevador. Restam três minutos para a detonação. Eu consegui! Eu ativei o sistema de inição da bomba! Ótimo! Rebecca, o Brad está no helicóptero. Olha esses monstros! Eu cuido disso. Mas... Chris, entre em contato com o Brad imediatamente. Certo! O Brad está no helicóptero. O Brad está no helicóptero. Se inscreve. E o already? Temos no helicóptero. E o de apropósio. O Brad está no helicóptero. O Brad está no helicóptero. A gente vai enviar o sinalizador, né? Para o Barry ver a posição que a gente está, para o Brad ver a posição que a gente está, né? Não o Barry. Nossa, o Tiny está até mais ababelado agora que está furioso. A gente vai enviar o sinalizador, né? O que é isso? Chris! Use! Destrua o monstro com isso! Caraca! Caraca! A gente estava muito rápido. Nem corria direito. Mas tá bom. Deu para finalizar aí. Mais. Play. Tchau! 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 É isso ai, chegamos ao fim ai Resident Evil Director Kirst jogando com a Chris Ai está os trechos, eu vou estar jogando no fim 3 horas e 50 minutos, salvei o jogo uma vez A gente agora vai ganhar essa chave né, chave especial ai Tem um armário secreto que a gente pode estar alterando a roupa né, do Chris né É isso ai pessoal, espero que tenham gostado, quem gostou ai, comente, compartilhe A parte da Gil né, eu vou estar jogando com a Gil também E é isso ai Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até mais Goodbye Tchau